Olá, bem-vindos a este episódio, episódio da série Caras do Franco, um espaço de conversa com artistas, com fazedores das artes nas mais diversas formas, que têm memórias, têm relações e, acima de tudo, têm efetos, que construíram a partir do Franco. O Centro Cultural Franco-Moçambicano, na sua forma de programar, de criar oportunidades, vem gerando não só referências da música, não só referências das artes plásticas, mas contribui para todo o ecossistema cultural do país. E hoje temos como convidado um bom rapaz, Roberto Sizzonzo, o Goro One. Bom, quero, antes de mais, agradecer a oportunidade de poder enviar-vos o meu abraço virtual nesta fase em que nos encontramos. E, claro, quando a gente vem para aqui, a gente fica com a impressão de que estamos, de facto, em tempo de pandemia. E esse tempo de pandemia, nós nunca imaginamos, apesar de sermos cantores, que retratam, sonham, outros profetizam alguns factos da nossa sociedade, mas nunca pensamos, enfim, que havíamos de chegar a esta maré alta que não sabemos em que ventos é que nos vamos guiar, em que bússola nós nos vamos centralizar, enfim, é um momento muito, mas muito conturbado. Por isso, achamos que era importante convidar e criar um espaço de conversas sobre os nossos tempos, mas também sobre os outros tempos, nossos tempos atuais de enormes desafios. E a história nos faz compreender o que acontece hoje e o que poderá acontecer no futuro. O sinal dos tempos é percebido por esse percurso histórico e as artes são esta luz. E vamos a esta luz através das suas memórias, essa luz que vai nos guiar a esse percurso. E a primeira pergunta que eu coloco ao Roberto Sanzo é esta. Qual é a sua primeira grande memória sobre o Franco? O Franco é um palco, digamos, um palco multicolor, é um palco difícil de enfrentar o público que vai para os nossos concertos. É um palco também que, digamos, no final do concerto a gente diz sim, consegui, porque, embora sendo um palco no qual as pessoas estão sentadas para assistir aos nossos espetáculos, conseguíamos que, no final do concerto, todo mundo estivesse levantado, aplaudindo, recordo-me, e isso faz uma recordação, digamos, memorável, porque a bilheteira abriu e num período de duas horas ficou esgotado. Daí que tivemos que repetir, repor, a pedido do público, o concerto. Portanto, o Goruan já se apresentou das mais diversas formas aqui no Franco e dessas vezes também que nos apresentamos aqui no Franco foi memorável. Não posso citar em que momento, mas é de ressalvar isto. Duas horas de tempo, bilheteira esgotada e o fato de ter que repor um concerto, porque alguns diziam isto é pequeno para o Goruan, mas a grandeza não é o número de pessoas que lá vão, a grandeza dos nossos feitos é as pessoas que vêm e ficam conosco, choram conosco, lutam conosco, cantam conosco do princípio ao fim do nosso concerto. Acho que alguns até davam a impressão que tinham a cábula do nosso reportório com eles, porque eles gritavam a música seguinte que ia acontecer e aí tivemos que adotar um método de fazer aquilo que nós chamamos de rapzódia, no qual poderíamos em pouco tempo colocar maior parte das nossas músicas resumindo portanto a vida do Goruani. Chamávamos isso de rapzódia porque não parávamos, parecia que nós ficávamos eletrizantes, parecia que tínhamos uma energia não muito vulgar para as pessoas da minha idade. Agora, eu lembro-me de um episódio aqui no Franco, Roberto de Sonzo a interpretar Ferido Regresso e uma espetadora invadiu o palco, foi abraçar Roberto de Sonzo e começou a chorar. Lembra-se dessa noite? Eu estava, aliás, eu fico do lado direito do palco, eu vi a senhora a descer para o palco, a descer, bom, nunca pensei que ela fosse subir para o palco, abraçou-me, deu um beijinho, chorou e voltou de certa maneira para o seu lugar. Não conheço sinceramente a pessoa, nunca soube quem é e isso me marcou de certa maneira e trouxe-me a memória de que trazer as músicas de um companheiro nosso morto, assassinado, digamos, era para os que fizeram esse mal, era como calar a pessoa, mas nós tínhamos conseguido fazer com que a voz e o feito do Pedro, Langa, não fosse calada e trouxemos este episódio no sentido de, fica-me esse episódio no sentido de que aquela pessoa certamente era muito fã do Pedro, certamente a minha interpretação ultrapassou de certa maneira a expectativa porque a gente quando interpreta o número de um grande artista como Pedro, a expectativa às vezes se perde, então foi de facto um momento memorável. Outro aspecto é que a minha família estava no espetáculo, meus filhos, minha esposa e também aplaudiram depois em casa aplaudiram a este momento. Estamos nessa cena de olhar para a magia do Franco, o espaço mas também o público do Franco. O que é mais especial aqui no Franco em termos de programação mas também toda uma forma de organizar por exemplo os concertos e até no público daqui do Franco? O Franco tem uma campainha faz-me recordar os sinos lá da escola as pessoas antes do concerto ficam em conversas ficam no pátio do Franco e a campainha quando toca cinco minutos depois o concerto começa pontualmente na hora marcada e na hora em que é anunciado o grupo é também essa hora que eles começam. O Franco tem um público digamos que é quanto a minha humilde apreciação um público fiel a casa um público perigoso pode podem divergir as pessoas ser pessoas diferentes não é divergir serem pessoas diferentes para cada espetáculo mas são fiéis à casa portanto não são aqueles únicos espectadores mas esta casa habituou nos ao fato de termos os bastidores onde nós nos encontramos por exemplo se marcamos para nos encontrar duas horas antes do concerto nós fizemos o teste da linha o teste de som é sempre feito dias antes num período que os técnicos é que nos ditam que venham a esta hora e nós temos a possibilidade digamos de sair do 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 camarim aonde podemos olhar para a nossa cara antes de ir para o concerto portanto em relação ao público que eu estava a me referir é que é multicolor tu não encontras simplesmente pessoas de uma determinada cor recordo-me também que pela idade do meu grupo já tivemos espectadores que são mais novos ou eram mais novos nos concertos eram mais novos que a idade deste grupo portanto isso me dá indicação de que quando nós vamos ao palco temos pessoas de várias idades temos juventude temos pessoas idosas não temos crianças naturalmente mas também já participei em concertos dirigidos para crianças aqui no Franco e que tínhamos a plateia também cheia de crianças por ocasião do dia da criança isso com o TP50 ora o Franco tem também esta característica de trazer músicos de vários estilos de vários continentes enfim é uma programação anual se tu não não perdes o espaço meses antes então estás mal isto aqui coloca-nos mais ou menos numa situação dos festivais da Europa que o cartaz anda por ali digamos antes do concerto cerca de seis ou nove meses antes portanto a programação aqui é uma programação acertada e não estou recordando de alguma vez ter-se adiado a algum concerto porque os músicos faltaram o concerto enfim isso é de fazer uma vênia aos produtores aos programadores do Franco a maneira como eles têm nos tratado aqui como artistas como artistas e Roberto Sanzo aqui fala de uma questão que está ligada à disciplina ao rigor ou à profissionalização fale-me do Franco a sua contribuição do Franco para toda uma perspectiva profissional e como que isto teve impacto para um grupo como Garuani para sua carreira porque também tem uma carreira solo de olhar para Moçambique como um potencial espaço onde se pode colocar e se impor o profissionalismo ou a profissionalização das artes como um elemento inquestionável e imprescindível bom aqui na cidade temos poucos espaços temos poucos espaços como este que tem digamos um palco pequeno lá fora tem um auditório que também pode fazer a projeção de filmes e tem o auditório maior que congrega digamos um complexo para a efetivação de vários espetáculos no mesmo dia e no mesmo espaço portanto já participei deste espaço tocando tanto no espaço no espaço maior no auditório bem como o outro espaço lá fora é também aqui que algumas entrevistas são feitas para especialmente eu já participei de entrevistas para a Rádio França Internacional ali fora no espaço nos jardins deste complexo já participei de um projeto que se chamou Respirar que esse projeto não só funcionou aqui dentro era um projeto que também tinha relação com 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 meio ambiente portanto aconteceu uma marcha por essas alturas a marcha para uma conferência internacional do meio ambiente que aconteceu na França eu fui padrinho desse 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 projeto e este projeto levou-nos a ir para as escolas com o propósito de levar digamos a mensagem de como as crianças devem preservar o meio ambiente e respirar que foi o nome dado é que o ar que respiramos é de todos nós não devemos nos esquecer disso então estou recordando também que este espaço para mim é um espaço digamos que quem me dera se eu tivesse um espaço um auditório destes com esta capacidade com esta técnica a equipe técnica aqui do Franco podemos trazer outros técnicos é verdade mas eles têm uma equipe técnica sempre pronta para receber os artistas quem me dera se tivesse na minha terra e assistir-se a um concerto desta natureza aqui também posso dizer que há um espaço digamos que é um espaço que está preparado para qualquer artista do mundo não só para nós moçambicanos mas estamos em paridade com qualquer artista que venha ao nosso país e pise o espaço do Franco é acima de tudo também um espaço que procura na sua programação refletir o país e o país também reflete-se aqui consegue encontrar esta realidade dupla aqui na visão do Franco é muito difícil porque é um espaço que é muito difícil trazer o país inteiro por aqui mas na sua programação passam artistas de vários locais do nosso país já vi outros artistas já passarem a sua classe aqui temos artistas que vivem no estrangeiro os sambicanos e também quando vêm para aqui são acolhidos também de certa maneira aqui no Franco a juventude que é digamos este legado que nós tentamos deixar é também oportuno vê-los aqui no Franco isso é muito importante porque há espaços que só vão pessoas idosas ou há espaços que só vão jovens mas aqui tu encontras neste espaço essa congregação de várias pessoas e o país sim reflete-se e eu explico porque o nosso país é um país digamos de várias línguas o nosso país é um país de muita diversidade cultural o nosso país é um país de várias raças e aqui no Franco sinceramente tu consegues ver na plateia brancos negros mulatos e até já vi pessoas de origem asiática aquilo que nós chamamos hindus aqui no Franco portanto o espaço quando dizes espelha aquilo que é a nossa moçambicanidade na verdade posso dizer que espelha porque ao vislumbrar rostos aqui posso sentir que sim de facto é o país encontramos pessoas diferentes conseguimos ver jovens a maioria são jovens e o nosso país é essencialmente constituído por maioria de jovens encontramos mulheres encontramos homens encontramos essa diversidade a diversidade cultural também que se espelha aqui nesse palco acredito que o Franco moçambicano é uma das experiências que deveria ser também adotada por outros 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 países fazendo digamos a mesma coisa que aqui é feita enfim sim é uma coisa que é muito difícil de explicar por palavras aquilo que acontece aqui no Franco mas essa diversidade está lá presente e se tivéssemos que atribuir um título a esta sua abordagem seria Moçambi Preto que é isso acaba por ser isso aqui encontramos negros brancos masiones muçulmanos e todos é verdade o tema lá espelha isso mas conseguimos vislumbrar tudo isso aqui no Franco e vamos recuar um pouco mais vamos aos anos 90 que é o período em que aparece o Franco uma altura também muito rica em termos de propostas musicais no nosso país nas artes há um boom há uma nova vaga também de novas propostas musicais a nascerem e há um espaço que nasce e nos propõe novas oportunidades qual foi a pertinência do Franco naquele contexto nos anos 90 bom nesses anos nós tínhamos também o Franco aliás tínhamos o palco do Cine África onde as grandes galas eram lá feitas etc temos também o centro cultural da Universidade Eduardo Mondiano que também traz aliás também é um espaço mas o Franco quando apareceu por essas alturas nós estávamos a sair da guerra então as oportunidades eram outras nós outros que viemos desde os anos 80 encontramos este espaço que não era relevante para a vida da cidade encontramos este espaço que nos dava outra cara e foi importante nessa altura acredito posso dizer que acredito que os jovens conseguiram um espaço para apresentarem suas obras não só musicais falo como músico sim mas já vi exposições interessantes já vi aqui debates já vi aqui filmes então todo todo esse conjunto de 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 expressões culturais aqui apresentadas no Franco foi uma oportunidade muito boa e importante para os mais jovens isso quando olhamos para Roberto Chizonda estamos a olhar para um lago estamos a olhar para um grupo estamos a olhar para um país e Roberto Chizonda também está integrado obviamente nessa história onde há várias gerações há vários artistas quais são os outros nomes fora os que quando entra aqui no Franco e sobretudo nesta altura de confinamento lhe aparecem nesses cantos que no outro tempo eram ocupados mas que agora estão vazios devido a esta pandemia quais são os outros nomes das artes em Moçambique que de forma indiscutível estão associados ao Franco no seu percurso e que lhe guardam alguma nostalgia e lembranças boas e boas vibrações sobretudo bom eu se fosse a enumerar se calhar ficávamos uma eternidade ficávamos aqui uma eternidade mas quero dizer com isso que todos os artistas que por aqui passam é digamos por causa da da sua da sua inserção na música aqui eu disse no princípio que este palco era um palco muito difícil era um palco digamos que requer o esforço e digamos o o esforço e a capacidade do artista ou os grupos conseguirem prender o público aqui então quando são programados os concertos já vem com esta linha digamos de isto tem de ser bom e os artistas que por aqui passam passaram é porque são efetivamente bons artistas são promissores são aqueles que digamos nós nós não podemos deixar de os apoiar porque certamente vão aplaudir vão ser aplaudidos é oportunidade deles serem aplaudidos isto aqui estou a fugir de dizer nomes mas tenho certeza que quando os outros forem chamados para que para explicarem aquilo que é o seu a sua recordação a sua a sua memória em relação ao franco devemos chegar à conclusão de que sim é verdade o franco foi a oportunidade de ver trazer tudo isto passados esses anos todos com essas lembranças todas essa contribuição importante do franco na promoção na descoberta na preservação encontra este mesmo franco fiel a esse objetivo inicial desde os anos 90 até hoje estamos esperando um centro cultural leal a isso é leal e progressivamente ele vai crescendo também fazendo crescer os outros o centro franco também vai crescendo de certa maneira portanto isto faz com que qualquer artista que venha de um outro ponto do mundo não se sinta digamos que epá eu fui para um palco que não dá não nós tivemos aqui artistas memoráveis que que tivemos a chorar por exemplo um jito balói aqui aqui no franco recordamos dos outros colegas nossos que também atuam aqui no franco portanto o franco a medida que o tempo vai passando fica igual ao vinho o vinho que quanto mais velho for é muito melhor Roberto Chizanzo muito obrigado por ter aceitado este convite para estar aqui conosco e conversar sobre essas memórias e nos abrir um espaço para encontrarmos estes seus jardins proibidos à volta do franco o que eu não lhe perguntei e que a sua alma os seus olhos a sua mente querem dizer a todos bom aos companheiros que estão ali do outro lado a minha a minha vênia a minha continência o meu muito obrigado e a todos que nesta altura estão nos assistindo dizer que nem tudo está está acabado convém estamos aqui a trazer memórias deste local mas que acredito que este confinamento esta maneira como nós estamos a encarar esta pandemia nos levar a bom porto e certamente devemos de vir para aqui vibrar de novo estamos enfim nesta altura da nossa vida que é é isto temos que ser cautelosos cuidarmos para que possamos não viver na eternidade mas podermos pisar de novo o palco eu quero vos agradecer bastante bastante mesmo e dizer canimamo na minha língua ou sucuru na língua dos outros da tenda e entre outras coisas merci beaucoup também posso dizer thank you very much porque outras pessoas que também vêm aqui para o Franco são falantes dessas línguas muito obrigado muito obrigado um abraço ao Maguene Música 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 Legenda por Sônia Ruberti